Diante da turbulência política dos últimos dias, uma frase do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro durante audiência pública da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição PEC 199-2019 a chamada PEC da prisão em segunda instância nesta quarta-feira 12 passou batido. Moro afirmou na ocasião que a Justiça não pode condenar réus sem provas contundentes, acima de qualquer questionamento razoável, mas que existe para garantir a punição aos culpados e dar conforto a familiares de vítimas de crimes. Nas considerações iniciais, Moro falou ainda da importância de a Justiça ser célere, mas destacou também que a pressupção de inocência é uma conquista da humanidade. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário.